Meu nome é Yogi Ramacharaka. Eu nunca existi de verdade. Fui inventado no início do século XX por um norte-americano chamado William Atkinson. Muitas pessoas pensaram que eu era um Yogi indiano e leram os meus livros confiando neles. Se você quer conhecer a verdade sobre mim e sobre os meus livros, assista a este vídeo do professor Roberto Martins. Provavelmente você já leu livros do Yogi Ramacharaka ou então já ouviu falar desse autor. Yogi Ramacharaka é o autor de muitos livros que foram traduzidos para o português, foram publicados aqui no Brasil pela editora Pensamento e que circulam até hoje. E quem que foi Yogi Ramacharaka? Bom, Yogi Ramacharaka nunca existiu. Ele nunca existiu. É um pseudônimo. É um nome falso que foi utilizado por um norte-americano chamado William Walker Atkinson. Esse William Atkinson foi quem? Ele foi um advogado, trabalhou como comerciante, mas a maior parte da vida dele ele foi autor e editor de livros. Ele era um ocultista e foi um dos pioneiros do movimento New Thought nos Estados Unidos. O que é esse New Thought? É uma doutrina surgida no final do século XIX, que estava bastante em moda no início do século XX, que falava sobre a ciência mental e sobre o poder do pensamento. E o Atkinson se conectou a esse movimento, ele não criou esse movimento do New Thought, mas ele aderiu a esse movimento, participou ativamente e escreveu livros, tanto com o nome real dele, William Atkinson, como com vários pseudônimos que eu já vou mencionar. O que nos interessa mais é esse pseudônimo de Yogi Ramacharaka, mas teve outros também. E o Atkinson nunca esteve na Índia, tinha um conhecimento superficial a respeito do pensamento indiano e do Yoga, conhecia bastante da cultura ocidental e inventou muita coisa. A verdade é essa. Ele escreveu livros usando vários pseudônimos, como por exemplo, Theron Dimon. Ele, com esse pseudônimo, publicou livros sobre magnetismo e hipnose. Magnetismo, não no sentido do estudo da física, mas no estudo de como que uma pessoa pode influenciar outras. Com o pseudônimo de Yogi Ramacharaka, ele escreveu a respeito de Yoga, escreveu a respeito da filosofia indiana. Um outro pseudônimo que ele usou foi Swami Bhakta Vichita. E esse Swami Bhakta Vichita foi o pseudônimo usado em livros sobre mediunidade. E outros pseudônimos, como por exemplo, Swami Panchadasi. E ele escrevia com esse pseudônimo a respeito de clarividência e de poderes ocultos. Ele publicou muitos livros. Com seu próprio nome, William Atkinson, ele também publicou livros. Comum que, no título, tem a lei da atração. Vocês podem achar que isso é uma coisa recente. Não, é de mais de 100 anos atrás. O que era essa lei da atração? O uso de pensamentos positivos que seriam como ímãs poderosos que atraem riqueza, saúde e felicidade. Isso é familiar, né? É. Isso aparece até hoje nos livros de autoajuda. Bem, o William Atkinson começou a publicar os livros com o nome de Yogi Ramacharaka em 1903. Poucos anos depois, os seus livros começaram a ser traduzidos para o português e publicados pela editora Pensamento aqui no Brasil. Bem, esse daqui é um dos livros dele, né? Sobre Hatha Yoga. Então, eu poderia pegar outro livro dele para comentar, mas vou pegar esse daqui. É uma... Essa edição que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês, não é das primeiras, não é das mais recentes. É de 1947, para ser mais exato. Mas a primeira tradução para o português saiu muito antes disso e continuou a ser publicada até o século XXI. Bom, será que o Yogi Ramacharaka ensina bem o Hatha Yoga? Não. Não. Ele não ensina nada que se pareça com aquilo que a gente chama de Hatha Yoga, que é um tipo de Yoga indiano. tem até alguma semelhança superficial. Por quê? Ele fala de movimentação física, fala de respiração, fala de algumas coisas associadas ao corpo. Mas, vamos ver alguma coisa aqui que ele coloca para a gente ter uma ideia. Então, aqui, por exemplo, eu vou ler um trecho aqui do capítulo 18. E o capítulo 18 começa assim. A Hatha Yoga ensina que o corpo físico é construído de células, contendo cada célula em si mesma uma vida em miniatura que dirige a sua ação. Essas vidas são realmente fragmentos da mente inteligente de um certo grau de crescimento que dá capacidade às células para executar com propriedade a sua obra. Esses fragmentos de inteligência estão naturalmente subordinados à direção da mente central do homem e facilmente obedecem às ordens do quartel general dadas conscientemente ou inconscientemente. Bom, vocês notaram alguma coisa de esquisito nisso? Será que Hatha Yoga é um conhecimento indiano que fala a respeito das células do corpo humano? Claro que não, isso é uma bobagem. Quando que se começou a falar sobre as células que constituem o organismo dos seres vivos? Foi no século XIX que surgiu a teoria celular. No Ocidente, não tem nada a ver com a Índia, não tem nada a ver com o Yoga. Então, o Atkinson ele se sentia assim com a maior liberdade de inventar coisas. Bom, ele não está inventando a teoria celular, mas de atribuir ao pensamento indiano o que ele quisesse. E muitas pessoas acreditavam e continuam acreditando até hoje. Isso aqui é o pior. Não é? Bem, e, bom, mesmo se a gente pensar, não, ele está ensinando a ciência ocidental. Bom, será que a ciência ocidental ensina que as células são fragmentos de inteligência que obedecem as ordens do quartel general dadas consciente ou inconscientemente? Você já deu ordens para as células do seu corpo? Você consegue controlar as células do seu corpo? Não! Não, é bobagem! Então, era uma pessoa que tinha uma certa cultura, lia coisas, inventava outras e juntava isso nos livros dele. bom, mas será que tem alguma coisa então a ver com yoga nesse livro dele sobre rata yoga? Bom, tem várias partes a respeito de respiração. Aliás, ele tem um outro livro só sobre a ciência hindu-yogi da respiração. Mas aqui tem alguns capítulos nesse livro também sobre respiração. Então, aqui no capítulo 15, o título do capítulo é Respiração Yoga. Então, ele vai falar sobre alguns conhecimentos básicos de respiração e pulmões e isso e aquilo que na verdade não interessa nada disso no pensamento indiano. Mas depois ele dá também práticas de respiração. E aí é bastante interessante porque ele vai falar de o seguinte, os yogis classificam a respiração em quatro métodos gerais que são respiração alta, respiração média, respiração baixa e respiração completa yogi. Se você estuda yoga, provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Sobre como que a gente pode respirar apenas com a parte alta do tórax, uma respiração média, uma respiração baixa e uma respiração completa que usa tudo. Você já ouviu falar sobre isso. Bem, será que isso é um ensinamento do rata yoga? yoga? E não é. Não é. Essa ideia dos três tipos de respiração e da respiração completa não aparece em nenhum tratado indiano antigo sobre yoga. Onde que isso aparece pela primeira vez? Em livros a respeito de ginástica escritos por autores ocidentais no século XIX. A gente tem livros publicados na Inglaterra no século XIX que falam a respeito exatamente disso. De que há três tipos de respiração mais alta, média, abaixa e que existe também a respiração completa. Mas o que o Ramachara está fazendo aqui? Ele está dizendo que isso é o que os Yogis ensinam e está chamando essa respiração completa de respiração completa Yogi. Bom, mas você deve estar, você conhece essa técnica de respiração, deve estar pensando que eu estou errado e que na verdade nesse ponto o Ramachara estava descrevendo a tradição indiana. bom, eu vou agora fazer uma revelação chocante e que é a seguinte, o Ramachara influenciou aquilo que se ensinava na Índia sobre Yoga no século XX. Como que ele influenciou? bom, vocês estão vendo aqui a folha de rosto desse livro sobre Hatha Yoga do Yogi Ramachara em inglês, uma edição de 1905 em inglês. E aqui aparece, ela é publicada nos Estados Unidos, mas é vendida também na Inglaterra e é vendida também na Índia por uma instituição chamada The Latent Light Culture. Está aqui. Então, não é só esse livro, todos os livros do Yogi Ramachara eles também circulavam na Índia. Eram vendidos lá, eram comprados, eram lidos e um enorme número de indianos acreditou que aquilo era o verdadeiro Yoga. É uma história horrível, gente. Mas Ramachara teve uma influência enorme em muitos países. Muitos países. Vocês já devem ter ouvido falar também de Indra Devi, uma professora de Yoga Ocidental que esteve na Índia, depois voltou para a Europa, para os Estados Unidos, etc, que se tornou muito famosa e que lá na Índia ela estudou com Krishnamacharya. O que não se costuma contar sobre Indra Devi é que ela começou a estudar Yoga com os livros do Yoga Ramacharya. Não só ela. Não só ela. Se a gente pensar aqui no Brasil, alguns dos professores mais antigos de Yoga do Brasil, um deles é Caio Miranda. Caio Miranda conta que começou a se interessar pelo pensamento indiano lendo os livros do Yoga Ramacharya. foi uma pessoa de enorme influência. E essa ideia então da respiração Yoga completa foi ele que vendeu essa ideia. Mas é uma técnica da ginástica europeia do século XIX. E até hoje a gente tem livros e mais livros que dizem que isso é uma prática de Yoga. não é. Tem nada a ver. Sinto muito se você caiu no conto do Yoga Ramacharya, mas não é. Bom, o que mais que tem aqui de Yoga nesse livro? Ele vai depois falar aqui mais para o fim do livro. Tem capítulo 25 Alguns exercícios físicos Yogis. Então, o que seria isso? A gente vai pensar deve ser asana ou alguma coisa assim. Não. Não. Então, ele vai dar alguns exercícios, por exemplo, vai dizer que a pessoa deve primeiro adotar uma determinada posição. Deveis começar cada exercício colocando-vos de pé firme de um modo natural, isto é, com os calcanhares juntos, a cabeça levantada, os olhos dirigidos para frente, os ombros para trás, o peito saliente, o abdômen um pouco contraído e os braços caídos para os lados. Esse é o ponto de partida dos exercícios dele. É uma pessoa de pé, com os calcanhares juntos, uma postura mais ou menos utilizada nos exercícios militares na época. Bem, e o que que a pessoa vai fazer a partir daí? Você pode pensar, bom, mas quando você pratica surinamascara, você também começa assim. Então, vai ver que ele vai ensinar surinamascara. Então, vamos ver. Exercício 1. Estendei os braços horizontalmente para a frente ao nível dos ombros com as palmas das mãos juntas uma à outra. Abri as mãos, fazei as dirigirem para trás até que os braços fiquem em linha reta aos lados dos ombros ou mesmo um pouco para trás se conseguirem levá-los sem forçar comodamente. Voltai com rapidez à primeira posição e repeti várias vezes. Os braços devem ser movidos com movimento rápido e com animação e vida. Entenderam a descrição? Então, o que ele está dizendo? A pessoa está de pé, aí estava primeiro com os braços caídos ao lado do corpo, aí traz os braços para a frente com as mãos unidas, aí abre os braços até que eles fiquem alinhados, depois fica abrindo e fechando muito rapidamente os braços. Isso é um exercício yogui, de acordo com o ramachara. Bom, nem tudo que ele disse colou. Tem coisas que ele colocou nos livros dele que não foram depois adotados em outros livros a respeito de yoga. O que que eram os livros do yogi ramacharaka com esse de hatha yoga? Era uma grande mistura de coisas que ele pegou de diversos lugares, geralmente tirados de obras ocidentais e que não tinham nada a ver com a tradição indiana. Só que havia tão pouco material sério a respeito de yoga e do pensamento indiano na época em que ele escreveu no início do século XX que ele conseguiu enganar, tapear milhões de pessoas pelo mundo todo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. E o que é pior, mesmo depois que começaram a ser publicados livros mais sérios, profundos, realmente baseados na tradição indiana, ele continuou a ser um autor de sucesso. Muito depois ele tem morrido. E aqui no Brasil, até dez anos atrás, os livros do Yogi Ramachara que ainda eram publicados pela editora Pensamento. Atualmente parece que parou de publicar, mas você pode encontrar ainda para comprar se quiser. Bem, é uma história de terror, gente. É uma história horrível, porque mostra que as pessoas que querem encontrar informações sobre yoga, sobre uma tradição indiana importante, às vezes se deparam com autores que estão vendendo fantasias, coisas irreais. E, bom, você não quer ser enganado, certo? Eu mesmo perdi muito tempo, perdi muito tempo. Vocês acham que eu não li livros do Yogi Ramachara? Li. Mas eu tive uma sorte. Eu tive uma sorte porque quando eu encontrei pela primeira vez livros do Yogi Ramachara, que eu era aluno de graduação em física na USP. E estava no início do meu curso de graduação, não tinha muito dinheiro, eu lia principalmente livros que eu encontrava em bibliotecas. no caso, eu encontrei o Yogi Ramachara na biblioteca pública, Mário de Andrade, lá em São Paulo. E, olhando depois o fichário, tinha um fichário para localizar livros na biblioteca, olhando o fichário, eu encontrei uma coisa que me despertou atenção, porque lá tinha os detalhes do livro, Yogi Ramachara e depois tinha William Atkinson. Então, quem preparou as fichas dos livros na biblioteca Mário de Andrade sabia quem era o autor daqueles livros. Na verdade, todas as bibliotecas sérias do mundo todo sabem, isso é uma coisa bem conhecida. Mas, então, eu fiquei sabendo que o autor se chamava William Atkinson através do fichário da biblioteca municipal Mário de Andrade. Mas, nossa, tem alguma coisa de errado. Então, isso acendeu a luzinha vermelha. Mas, não só nesse caso, mas de outros livros, outros autores muito ruins, eu perdi muito tempo. Aos poucos, eu fui aprendendo a selecionar os autores e os livros que eu lia. Isso se deve em parte à minha carreira acadêmica. Eu sou formado em física, sou doutor em filosofia, eu fui professor da Unicamp durante 27 anos e também de outras universidades. E, através dessas atividades, a gente desenvolve um espírito crítico. A gente não engole mais qualquer coisa que passa pela nossa frente. Então, como professor universitário, como pesquisador, eu aprendi que a gente tem que examinar aquilo que a gente está lendo. Você pega um livro para ler. Quem é esse autor? será que é uma pessoa que realmente conhece o assunto? Ou é simplesmente uma pessoa curiosa que pegou informações daqui e dali e criou aquele livro? A gente tem que saber isso. A gente tem que conhecer alguma coisa sobre os autores, sobre os livros que a gente lê. A minha trajetória relacionada ao Yoga é muito longa. Eu comecei a praticar Yoga e estudar a história e a filosofia do Yoga há mais de 40 anos. E inicialmente eu não tinha esse discernimento todo, claro. Então foi necessário muito estudo, muita leitura e ir separando o joio do trigo, como se diz, em todos os assuntos que eu estudei. Não só em Yoga, mas outros assuntos, uma grande parte da minha vida foi dedicada à pesquisa em história da ciência e eu também precisei aprender o que eram obras sérias e autores sérios de história da ciência e o que que era para ser jogado no lixo. Eu perdi muito tempo. Espero que você não queira perder o mesmo tempo que eu perdi lendo e ouvindo coisas erradas, certo? Tenho certeza que você quer conhecer o que é Yoga de verdade e não ser tapeado por coisas como Yoga Ramacharaka. E é muito importante a gente adquirir o espírito crítico e conhecer de fato o que que é a história e a filosofia do Yoga indiano original. Saber o que é de fato o Yoga para não ser desviado para um lado e por outro por leituras que aparecem na sua frente. Se você é uma instrutora ou instrutor de Yoga o caso é muito sério. Você precisa ser uma pessoa comprometida com a verdade. Você certamente não quer aprender coisas erradas nem enganar outras pessoas. Então você tem essa responsabilidade. E se você estuda e pratica Yoga mesmo que não seja um instrutor ou um instrutor também não quer ser tapeado. mas é difícil encontrar o verdadeiro conhecimento sobre Yoga. Por quê? Porque há muitas informações erradas circulando por aí em livros, em revistas, pela internet, pelas redes sociais. sociais. E essa credulidade enorme das pessoas é que é o grande problema. Você pode até testar essa credulidade. Mas permite perguntar para outras pessoas conhecidas, que se interessam por Yoga, instrutores de Yoga, etc. se conhecem o Yoga Ramacharaka e o que acham dos livros dele. E você vai se espantar porque a maior parte das pessoas ainda acha que é uma coisa séria. Bom, eu estou aqui fazendo o quê? Eu quero ajudar a divulgar um conhecimento mais sério, mais correto sobre o que é de fato o Yoga original indiano. eu tenho me empenhado dando aulas, dando cursos, escrevendo livros, divulgando informações também pela internet. Mas eu não posso fazer muita coisa sozinho. Eu preciso de ajuda de outras pessoas, especialmente as instrutoras e os instrutores de Yoga aqui do Brasil, que valorizam o conhecimento correto para poder realizar esse trabalho. Então, por isso, eu lhe peço que você colabore com esse trabalho, ajudando a transmitir um conhecimento autêntico sobre a história e a filosofia do Yoga tradicional indiano. E eu também quero convidar você para fazer comentários e perguntas sobre esse vídeo. Muito obrigado. não sei se você também caiu no conto do Yoga Ramacharaka. Aprenda, com esse episódio, a ter mais espírito crítico. Peço desculpas a todas as pessoas que foram enganadas. Na verdade, eu não existo, por isso não estou arrependido de nada. Mas o professor Roberto Martins me obrigou a dizer isso. Fiquem em paz. Música Música Legenda Adriana Zanotto